E aí pessoal, tudo bem gente? Pessoal, feliz ano novo aí pra todo mundo aí que acompanha o nosso canal aí muito obrigado por tudo, pelo carinho de 2023 aí que esse ano possa ser um ano melhor pra nós tô preparando aqui gente fazer a primeira pescaria do ano aí o espiel pra matar raia outros peixes que bater tarrafa lá pra pegar isca o motorzinho tá aí ó vou descer aí e vou ver agradecer a cada um de vocês inscritos aí você que não é inscrito ainda, muito obrigado se puder inscrever eu te agradeço seja muito bem-vindo e é isso aí gente vamos aí, depois a gente volta pra mostrar o resultado aí continuidade do vídeo aí, valeu? Fijela ontem e a mala é 4 centímetros saquinho pequeno pra isso mesmo, só pra isca tainhazinha, velhazinho olha, 4 centímetros bom, só para, vai ouar pra isso mesmo posting vou com o outro vamos, vamos aqui também, vamosämän vamos, vamos, vamos aqui, vamos Então, vamos lá. 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 Olha isso aí, galera. É pesado por causa das pedras, gente. A gente tem que colocar, né? Vamos lá. 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 na linha aqui, gente. Vamos pôr um peixinho vivo também pra ver. Se eu tiver disca vivo aqui, eu vou colocar. Vamos lá. 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 Pela puxar. Vamos lá. 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 pra ver se ela vai pegar agora, hein? Legal, né, galera? Um animal silvestre aí, ó, comendo na mão da gente, ó. Isso aí não tem preço, ó. Isso aí que é a paixão do pescador, né? Não, gente. A gente que pesca aí, ó, tem esse contato com a natureza direto aí, o bichinho já tá domesticado, já, ó, engolindo o berezão, ó. E lembrando, não sei nem como que ela pegou, gente, porque eu já dei ela uns três grandão já lá. Como é que ela engoliu, toidinho. Vamos ver se ela pega outra. Ela não pega mais, não, porque agora já vai ficar cheio, já tá cheio. Vamos, neném. Vamos. É que ela espera que ela tá tentando engolir, ó. Ela fica esperando pra ver se ela... Então... Pra baixar o motor na água, pra poder ela... Pra ela beber água. Porque ela tá engastarada ali, ó. Pra baixar o motor na água, pra ela beber. Se é vergonha, né? O dela, ela engolir, ó. O dela engolir o peixinho. Porque quando ela pega isso, galera, ela não consegue virar o pescoço pra baixo pra beber água, não. Porque o peixinho tá agarrado no pescoço dela, entendeu? Olha lá. Agora sim, agora... Ela vai... Umedecendo a isca pra poder ela ir engolindo. Beleza? Bebe mais um pouquinho. Isso. Fez um copoizinho. Ai, neném, você é vergonha, gente. Do pai. Que nóis. Acabar de digerir lá, depois ela volta. É lindo demais, né, gente? Já merece um like, hein, não? Valeu, galera. Pessoal, vou recolher o espelho, pessoal. Não bateu mais nada. Pode ser que bate ainda alguma na hora que eu estiver olhando. Mais já são R$ 5,20. Já é R$ 7,20. Cobra aí, ó. Estou vendo que está agarrado aqui. Vou ver o que é a cobra. Vai fazer companhia pro Verdão. Vai virar frito. Frito assado e sopado a boteca. Isso é sacana. É, pessoal, o tempo fechou. A tarde chegou. E aí, pessoal, foi a pescaria de hoje, né? Foi a pescaria de hoje. Tirar aí pra finalizar. Né? Dá licença. Aí, essa foi a pescaria mesmo. Uma raia, como eu falei. Eu dei a metade pro rapaz pescador. Já tá limpinho, ó. Um Verdão e o outro. E aqui dentro do caixote aqui. Ainda tem aqui um peixinho limpo. Um Baiacuco eu limpei. O fritozinho já limpinho, ó. Beleza? E é isso aí. Mais uma vez, eu ia agradecer a cada um inscrito no canal aí. Você que já é inscrito, obrigado. Você que não é... Se você puder inscrito, eu te agradeço. E se Deus quiser, esse ano aí, pessoal, vou tentar trabalhar melhor aí pra ver se a gente consegue produzir os vídeos legais aí. Valeu? Um forte abraço a todos aí. Muito obrigado. Fica todos na paz de Cristo aí. E que esse ano seja um ano iluminado por Deus pra todos nós. Valeu? Um forte abraço a todos aí. Eu vou... Mandar um salve aí agora pros amigos aí. Tchau, obrigado. Vou aproveitar e mandar um salve aí, galera, agora aí. Pra nosso amigo aí, seu Pedro Leandro Rabelo. De Balneário Gaivota, de Santa Catarina. Feliz ano novo ele tá desejando pra nós aí. É, pro nosso amigo Valdeir de São Pedro V também. Valeu, Valdeir. Obrigado aí, irmão. Tamo junto. Que Deus abençoa. Meu amigo João Souza. Grande João. Vamos que vamos, João. Tamo junto, meu irmão. João da Tarrafa PB. Meu grande amigo Tarrafeiro. João da Tarrafa PB, galera. Também tem umas tarrafas boas. Deja aí Barroso aí, ó. Deja aí Basso. Valdemiro Almerindo, meu grande amigozinho. Um abraçãozinho pra você também, meu irmão. Que Deus te abençoe. Feliz 24 pra nós aí. Raimundo Nonato Souza. Valeu, Raimundo. Carlos Linos, 6600. Fernandão Torres. Valeu, Fernando. Meu forte abraço, meu irmão. Obrigado. JR Empreiteira. Obrigado. João Ferreira Policarpo 970. Valeu, João. Um abração, meu irmão. Jamota Eucarapicu. Jamota Eucarapicu. Alessandro dos Santos Silva. Meu amigo Alcemi Freitas. Grande Carioca. Deusimar Rodrigues 6972. Meu abração. Joelson Demetrio 3035. Meu forte abraço aí pro meu grande irmão Leque Pesca. Pro meu irmão Jean também. Jean, canal Tudo do Pai. Antônio Carlos Cacau. Valeu, Cacau. Meu grande abraço. Meu irmão Jefferson Damasceno também. Pro nosso grupo de WhatsApp do canal também. Pescadores a Bordo e Tarrafeiros do Brasil. Fish Witch Filitsa também. Esse aqui eu não tenho nome aí, galera. Tão junto. Jefferson Lisboa. Parabéns aí. Arroba Pesca Tudo. Meu salve aí. O João da Tarrafa PB. Alexandre tá jogando Tarrafa parecendo um jovem de 20 anos. Você tem meu respeito. Tem meu brilho. Tem brilho de Deus. Obrigado, João. Que Deus te abençoe, meu irmão, pelo carinho. É user. Tal, tal, tal. Não deu. Vim pelo canal João. Meu irmão Daiane. Fernando Torres. Rogério Silva. Meu grande irmão Rogério Silva. Abração, Rogério. Quando vier no Espírito Santo, Rogério. Volta aí pra gente dar uma pescada aí. Quando você vier, me fala aí pra gente poder dar uma tarrafada junto. Valeu, Rogério. Meu grande abraço aí, meu irmão. A nossa irmã Rogério aí, galera. Rogério, gente bacana. Jefferson Lisboa, já mandei também. Valeu, um grande salve a todos aí. Ficam todos na paz de Cristo aí. Muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal. Ficam todos na paz. Ficam todos na paz.